E hoje nós estamos reunidos aqui com alguns franqueados da Nipomédia. Eu gostaria de saber quantos franqueados você tem hoje. Nós temos 2 mil franqueados. 2 mil franqueados. A nossa meta é 100 mil franqueados, então tem lugar pra muita gente, hein? O que é preciso pra ser um franqueado do Nipomédia? Boa vontade, vontade de vencer, ganhar energia, acreditar nesse país maravilhoso, acreditar em si próprio. Isso é verdade, é muito importante, tem que ter em si próprio. E nós ensinamos todo o serviço. Olha, uma franquia de primeiro mundo é batido, eu vi batido, eu vi batido. Porque nós temos um franqueado de primeiro mundo também, tem batido nosso franqueado de autogestão. Na semana passada, a Associação Médica Brasileira colocou lá na primeira parte do Estado de Paulo que a autogestão é a seleção pra saúde. E a Nipomédia faz isso há mais de 21 anos, imagina. 21 anos lá no mercado. Então, com esse know-how, nós queremos aprender a Nipomédia em um ano. Nós somos a terceira. Após essa feira, invalidamente nós seremos a primeira. Tudo aí, com um sucesso tremendo aqui na feira de franchise, quer dizer, uma parte da equipe, uma pequena parte da equipe, né? Uma pequena parte... As pessoas lindas, maravilhosas, é muito bom. É, todos com sorridentes, felizes. Todos lindos. É muito gostoso mesmo, a gente sente isso, né? Que as pessoas estão felizes, contentes. Pode ver, o seu brasileiro é esse. Um plano maravilhoso, com pessoas maravilhosas, é ótimo. Sucesso é abençoado. Com certeza, e você pode ser um franqueado, né? Você fazendo um set de currinho, uma franquia de Nipomédia, mesmo que você não quiser ter sucesso, você vai ter. Vai ter, não tem jeito, não tem jeito, não tá bom. Você pode entrar em contato 24 horas, a gente vai passar um telefone pra que você possa ligar. Qual é o telefone? 5585-2811. 5585-2811. Franquia de Primeiro Mundo, imbatível, Nipomédia. Vem pra cá, vem pra gente. Vários planos pra você poder conhecer.